Estamos então a partir de Góes para a apresentação da Feira dos Santos do Melo e da Castanha, que este ano vai decorrer em dois dias, com um número recorde de inscritos, 85 expositores. 4. 84 expositores. Podia-lhe que resumisse, melhor assim, que resumisse o que é que vamos ter aqui ao longo desses dois dias? Nós estamos a chegar ao dia 1 de novembro, o dia de 1 de novembro, o dia de todos os Santos é um dia com tradição, uma tradição já antiga em Góes, que remonta a 1957. A primeira feira realizou-se, primeiro, e as primeiras, primeiros anos realizavam-se no Parque do Castelo, e estavam associados também à matança do porco, que era uma tradição antiga, e naturalmente depois já a sua confeção, neste caso turismos e batatas, a que se associou depois o mel e a castanha. Depois houve uma mudança de espaço, a feira realizou-se durante alguns anos na Quinta do Baião, e nós, quando entrámos em funções, entendemos que tínhamos que ter um espaço com mais dignidade, mais conforto, para poder ser mais atrativo, mais apelativo, não só para os feirantes que queriam vir à feira, alargar o espaço, mas também para os visitantes poderem ter outras condições, até porque estamos numa altura em que as condições climatéricas, por vezes, são adversas. Isto tem-se revelado um sucesso, porque a feira tem crescido de ano para ano, este ano ultrapassamos os 80 feirantes, temos 68 na parte do pavilhão de imóvel desportivo, e depois na parte adjacente, onde este ano incluímos uma tenda, vai lá estar montada uma tenda, também precisamente com a mesma intenção de dar mais conforto e de poder trazer mais pessoas e mais feirantes, isso aconteceu, temos 14 inscrições para esse espaço, em diversas tipologias, e depois juntámos aqui outra vertente. Os bombeiros tinham uma iniciativa, que era a realização de uma feira de sopas, com a intenção de agariar alguma receita para poderem comprar uma viatura, e nós fizemos o convite para se associarem também à Feira dos Santos, tudo no mesmo espaço, sendo que esse espaço, como é um espaço mais amplo, permite ter, não só mais pessoas, mas também dar-lhes outro conforto, esperamos de facto que haja essa afluência e que as pessoas, associando-se a esta parte filantrópica e de apoio aos bombeiros, aproveitem também para passar um bom bocado, e depois, como tem ao lado também o pavilhão, que a exposição mantém-se por dois dias, podem juntar o útil ao agradável, depois de fazer a visita à feira e adquirir alguns produtos, porque é para isso que ela lá está e é para isso que as pessoas cá vêm. Este ano contam também com a animação do recinto, pela primeira vez. Sim, exatamente. Nós já tínhamos alguma animação, mas este ano vamos ter um grupo, no caso, acho que é Cláudio e os Marotos Minhotos, que vai estar a atuar no dia 1, precisamente nesse espaço onde está montada a tenda, que é mais uma forma de trazer as pessoas, e de prolongar a feira por mais algumas horas, mas com algo que atraia as pessoas. Temos também aquilo que é tradicional, que é o jogo da malha, devemos ter degustação, vamos ter espaços para as crianças, enfim, criou-se aqui um programa diversificado que vá ao encontro de todos os interesses e que, de facto, atinja aquilo que é o nosso objetivo, trazer pessoas e proporcionar-lhes bons momentos e a visitação a hoje. Este ano também com o showbooking, com o Flávio Silva, não é? Sim, exatamente. Ele aproveita sempre os produtos tradicionais, mel, castanha. Nós também vamos ter as nossas gamelinhas ali a cena e comercializadas, e as gamelinhas também são feitas com uma base de castanha. E pronto, acho que estão conjugados todos os fatores para termos um fim de semana muito agradável e as pessoas terem um bom motivo para vir a gois. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.